Está entrando no ar o programa evangélico A Palavra Original. Uma boa noite a todos no precioso nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Aqui o irmão Jason para trazer um pouquinho mais do que Deus tem nos dado. Assim sendo nós vamos iniciar com o hino A1DV. Deus nos chama para a obra Quem irá trabalhar aonde vem? A nossa frente o Evangelho anuncia. Muitos homens do passado batalharam sem tempo. Incansáveis, extremidos na seaga do Senhor. Pelos vales e cidades vamos todos proclamar. Revestidos do poder de Cristo A igreja vai triunfar A igreja vai triunfar Posso contemplar o grande dia A igreja vai triunfar 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 Então, há um dever. O nosso dever, nós sentimos o desejo de repassar aquilo que recebemos. O nosso dever é fazer com que a palavra de Deus chegue ao maior número de pessoas possível, para que assim todos os eleitos possam ser alcançados. Eu quero ler Marcos capítulo 10, a partir do versículo 17. Nós vamos ler aqui, até, deixa eu ver, 23, Marcos 10, dos versículos 17 ao 23. E, pondo-se a caminho, correu para ele um homem, o qual se ajoelhou diante dele e lhe perguntou, Bom mestre, o que farei para herdar a vida eterna? E Jesus disse, Por que me chamas bom? Ninguém há bom senão um que é Deus. Tu sabes os mandamentos, não adulterarás, não matarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, não defraudarás alguém, honra teu pai e tua mãe. Ele, porém, respondendo-lhe, disse, Mestre, tudo isso guardei desde a minha mocidade. E Jesus, olhando para ele, o amou, e lhe disse, Falta-te uma coisa, vai, vende tudo quanto tens, e dá aos pobres, dá-o aos pobres, e terás um tesouro no céu, e vem, toma tua cruz, e segue-me. Mas ele, pesaroso desta palavra, retirou-se triste, porque possuía muitas propriedades. Então Jesus, olhando em redor, disse aos seus discípulos, Quão dificilmente entrarão no reino de Deus os que têm riquezas. Agora, eu quero frisar bem o versículo 21 de Marcos 10, onde Jesus disse, Falta-te uma coisa, vai, vende tudo quanto tens, dá-o aos pobres, e terás um tesouro no céu, e vem, toma tua cruz, e segue-me. Mas antes de Jesus falar isso, o versículo inicia dizendo assim, E Jesus, olhando para ele, o amou. Prestem bem atenção nisso. Jesus, olhando para ele, o amou. Depois de Jesus tê-lo amado. Depois dele ter falado a Jesus, Tudo isso guardei desde a minha mocidade, Depois de Jesus citar os Mandamentos para ele. Então, Jesus o amou. Depois que Jesus o amou, Ele disse que era para ele Se libertar de tudo. Toda a riqueza, tudo que tinha. Dar aos pobres. E que ele teria um tesouro no céu. E depois que ele fizesse isso, Aí, e vem, Tá aqui, ó. E vai, Vende tudo quanto tens, E dá-o aos pobres, E terás um tesouro no céu. Ponto e vírgula aqui, ó. Ou seja, Depois que você fizer tudo isso, Você vai ter um tesouro no céu. Então, Depois que você fizer tudo isso, E tiver já o seu tesouro no céu, Aí você vem, Toma a sua cruz, E segue-me. Nós já falamos aqui, Várias vezes, Sobre uma passagem curiosa, Da Bíblia Sagrada, Eu quero só pegar aqui para você ver. Em Mateus, Eu já repeti, Eu tenho até salvo aqui. Mateus 16, 24. Então, Jesus disse aos seus discípulos, Se alguém quiser vir após mim, Renuncie-se a si mesmo, Tome sobre si a sua cruz, E siga-me. Marcos 8, 34. E chamando a si a multidão, Com os seus discípulos, Disse-lhe, Se alguém quiser vir após mim, Negue-se a si mesmo, Tome a sua cruz, E siga-me. Lucas 9, E dizia a todos, Se alguém quer vir após mim, Negue-se a si mesmo, E tome cada dia a sua cruz, E siga-me. Agora, vamos juntar, Essas duas passagens aqui, Essa que nós acabamos de ler, E a que nós lemos primeiro. Ele disse ao jovem, Que tinha muitas propriedades, Que era para ele vender tudo que ele tinha, Dar aos pobres, E que ele teria um tesouro no céu. Depois que ele fizesse isso, Era para ele tomar a cruz dele, E seguir a Jesus. E agora, Quando nós lemos aqui por último, Essas três passagens repetidas, Que era o mesmo sermão, Porém, Foi escrito por Marcos, Por Mateus, Marcos e Lucas, O mesmo sentido, Negue-se a si mesmo, Primeiro passo, Segundo passo, Tome a sua cruz, Terceiro passo, Siga a Jesus, Primeiro passo, Vai e vende tudo o que tens, E você vai ter um tesouro no céu, Segundo passo, Tome sua cruz, Terceiro passo, Siga a Jesus, Irmãos, Se você observar, A era em que estamos vivendo, É a era mais difícil de você, Se libertar, Dos seus direitos, Do seu egoísmo, Do seu orgulho, É a era mais difícil, Porque é a era, Em que foi dado, Direitos, 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 E quase não se cobram, Os deveres, Tem um ditado que diz, Que só se exige o direito, Quando se cumpre o dever, Mas o mundo hoje está tão torcido, Que as pessoas exigem, Seus direitos, Sem cumprir os seus deveres, Então, Irmãos, Se você quer, Ter um tesouro no céu, Você tem que, Se libertar, Dos seus direitos, Da sua arrogância, Eu falei isso aqui, Há poucos dias, Você quer ter um tesouro no céu, Você tem que se desprender, Dos tesouros da terra, Jesus disse, Que quem quiser, Ganhar, A vida eterna, Tem que perder a vida, Agora, Perder a vida, Não é cometer um suicídio, Não, Não é se jogar, Debaixo de um carro, Não é morrer de acidente, Ter os seus dias, Abreviados na terra, Não, Perder a vida, Implica dizer, Que você cedeu, Os seus desejos carnais, Você cedeu, Os seus direitos, Materiais, Quantas vezes, Nós falamos, Coisas que não deveríamos falar, Porque achamos que estamos dentro do nosso direito de falar, Da nossa razão, Nós queremos apelar, Porque estamos certos, Nós queremos brigar, Porque estamos na nossa razão, Ora, Se você sabendo que você tem razão, Você vai causar uma briga, Ceda essa razão, Faça de conta que você está errado, E Deus, Vai, Te exaltar, Por essa atitude, Porque é muito fácil, Você se calar, Quando você está errado, E muitas vezes, Nem estando errado, As pessoas querem se calar, Mas é mais fácil, Quando você está errado, Você se calar, Você falar, Não, Eu estou errado, Eu vou parar, Porque eu tenho que ouvir, Porque infelizmente, O fulano, A fulana tem razão, E eu não tenho, Agora, Imagine você, Você se calar, Tendo razão, Negar-se a si mesmo, Mesmo sabendo que você está certo, Deus te coloca, Deus te coloca em prova, Nesses termos, Você, Certo, E ele te coloca, Numa posição, De teste, Deixe-me ver, Se ele vai ter, Humildade, Para ceder, Os seus direitos, Ora, Irmãos, Você pensa, Que Jesus, Estava, Errado, Quando ele se calou, Quando o bateram, Quando cuspiram, Em seu rosto, Ele estava errado, Não, Ele não só estava certo, Com o que ele estava fazendo, Como ele, Tinha poder, Para sair dali, Para, Romper, Com aquelas pessoas, Que o açoitaram, Mas ele, Abaixou a cabeça, Mesmo, Tendo razão, Então, Eu pergunto, Quem seria eu, Para tentar, Me sobressair, Só porque eu tenho razão, Se Jesus, Tendo razão, Se calou, Pense nisso, Nesta noite, Você tem razão? Abra mão disso, E Deus, É quem te dará, A vitória, Não, Não é um processo, Judicial, Que você ganhar, Que você vai, Bater no peito, E dizer, Olha aí, Eu sabia, Que eu ia ganhar, Porque eu tinha razão, Não, As vezes, Deus te permite, Perder, Para mostrar, Para você, Que você, Não é nada, E que a justiça, Dos homens, É loucura, Para Deus, Você diz, Mas eu tinha razão, Eu estava certinho, Por que que eu perdi? E por que que a outra parte, Que estava errada, Levou vantagem no processo, Deus tenta te mostrar, Detalhadamente, Que você, Não é nada, Seu pensamento, A sua atitude, Não vai te levar, A lugar algum, O que vai te levar, É exatamente, Você abrir mão, Do seu direito, Da sua razão, É o que vai te levar, Avante, Em direção, Ao céu, Vai, Vende tudo o que tens, E terás, Um tesouro no céu, Vai, Negue-se a si mesmo, Tome sua cruz, E siga a Jesus, Não é bonito, De se pensar, Pratique isso, Na sua vida, E Deus, Deus te recompensará, E Deus te recompensará, No nome de Jesus Cristo, Tome essa palavra, Com força, Agarre-se nisso, Quem te dará a vitória, É o Senhor Jesus Cristo, Deus te abençoe, Deus te abençoe, E até amanhã, Neste mesmo horário, Quando estaremos aqui, Novamente, Ficamos felizes, Pela oportunidade, De poder vos falar, Felizes, Por saber, Que pessoas, De tão longe, Estão nos ouvindo, Deus os abençoe, Deus te abençoe, Deus te recompense, Por parar, E nos ouvir, Você sabe, Onde nos encontrar, Nós estamos aqui, Na Travessa Luiz Coutinho, Número 990, Bairro Brasília, Com nossos cultos, Às quartas, Sextas, E domingo, Às 19 horas, E também, Nossa Escola Dominical, Às 8 da manhã, E aos sábados, No bairro Buriti, Aqui também, Em Altamira, Todos os sábados, Ali, Em frente ao colégio, O colégio, Professora Maria Holanda, Onde você pode, Prestigiar-nos, Com a sua presença, Deus te abençoe, Nosso telefone, Para contato, 99207-3703, Deus te abençoe, Em nome de Jesus Cristo, Vamos ficar agora, Com o hino, A presença, De Deus, Deus te abençoe, Amém. Nos pássaros que voam, Na criança sorrir, Eu sinto, Eu sinto a presença, A presença de Deus, Nos mares e nos rios, Em tudo o que existe, Eu sinto a presença, A presença de Deus, Eu sinto a presença, Eu sinto a presença, A presença de Deus, A presença de Deus, Sua voz humilde, Mansa e suave, Fala comigo, Filho meu, Eis que estou contigo, Nas árvores, Nos pomares, Nos pomares, Nos grandes jardins, Eu sinto a presença, A presença de Deus, Na chuva, Na chuva, Também no sol, No vento, Que sopra, Em tudo, Eu sinto Deus, Eu sinto a presença, De Deus, De Deus, De Deus, Eu sinto, A presença, De Deus, Sua voz, Humilde, Mansa e suave, Fala comigo, Filho meu, Eis que estou contigo, Eu sinto, Eu sinto, Eu sinto, A presença, De Deus, De Deus, Eu sinto, A presença, De Deus, Eu sinto, Sua voz, Humilde, Mansa e suave, Fala comigo, Filho meu, Eis que estou contigo, Filho meu,